E hoje uma quinoa fit, gostosa, pode ser refrescante se você quiser servir lá fria, pode dar aquela aquecida, não importa, o prato super nutritivo, baixa as calorias, porque embora a quinoa até seja calórica, né Nádia? Ela... Proteína também, né Carol? E você coloca muitos outros elementos, não é que você come um pote só de quinoa. Então isso, essa brincadeira que você faz é muito legal. Eu vou passar os ingredientes pra você e tem uma coisa curiosa. Onde você comia lá nas suas férias esse prato? Olha que legal, gente. Olha só, não é desculpa porque a gente tá de férias, tá aí da nossa alimentação, não digo dieta, mas da nossa alimentação saudável. Eu preparava de manhã e levava pra praia. Pra praia na Itália. Pra praia. Que legal. E eu coloquei até no meu Insta, tem uma foto disso. Então, aí eu diversificava os cereais, as leguminosas e as verduras também, Carol. E comia na praia, patinho e tal. E comia na praia. Coitinho saudável. O que a galera comia? Enquanto você comia isso, a galera comia o quê? Comia a parma. Comia pão com queijo, com, vamos dizer, pra junto e por aí. Tem pastel lá, tem, né? Tem pastel. O que servem na praia lá? É muito pão. Eu eles comiam muito pão mesmo. Muito pão, né? Tal do panino, né? Que seriam sanduíches. Então, é isso que as pessoas levam mesmo. E aí, a gente... Eu não perdi a linha, né, Carol? Certíssimo. Então, podemos... Um pouquinho de vinho a mais, né? Do que o normal. Mas, assim, na alimentação... Manter uma coisa, a gente tem que equilibrar. Com certeza. Pode levar pra praia. Verão tá aí. Verão. Pense nisso. Ótima opção. Até pro trabalho, né, Carol? Quem trabalha e leva comida pro trabalho, dá pra comer frio. É verdade. Dá pra comer na geladeira. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. 150 gramas, então, da quinoa. A gente já contou como a gente faz, mas você vai contar o seu jeitinho. 100 gramas do grão de bico. Uma colher de chá de cúrcuma em pó. Meia cebola. Um dentinho de alho. Uma abobrinha. Ai, como eu adoro abobrinha. 100 gramas de tomatinho cereja. Que é meia bandejinha. Duas colheres de sopa do azeite. Sal a gosto. E pimenta do reino preta a gosto. E depois a gente tem um molhinho, que é um molhinho pesto. Muito delicioso. Muito bom. Pra dar aquele toque, né? Já, já. Na nossa salada. Então, vamos lá. Como a gente vai começar. Então, o cozimento, né? Do cereal, né? O cozimento da quinoa. A gente usa uma parte de cereal e duas de água. Então, quando secar, a gente deixa a panela tampada. Pra ela crescer um pouquinho, né? Pra ela inchar um pouquinho. Até com a própria umidade. E ela ficar completamente cozida. Outra forma, Carol, é colocar bastante água e depois escorrer. Eu não gosto, porque ali vai embora as vitaminas hidrossolúveis. Então, eu prefiro cozinhar dessa forma. Igual a gente cozinha arroz. É a mesma coisa, tá? Eu prefiro esse método. O grão de bico a gente deixa de molho, né? Pra gente liberar aí dos fatores antinutricionais. Os fitatos. Joga fora essa água e cozinha. Você cozinha na pressão ou você cozinha... Se deixou de molho bastante tempo, até fora da pressão. Nem precisa, né? Não, 20 minutinhos ele tá cozido, tá? Então, azeite. Aí aqui a gente vai colocar o alho. Eu nunca cozinho muito, né, Carol? Você sabe como é a minha cozinha, né? Não tem nada que a gente deixa fritar, refogar muito. Então, é um pouquinho mesmo. Ainda mais porque aqui nós temos abobrinha, que é super macia. Ainda mais as pequenas. Então, vamos dar preferência pros pequenos, que elas são mais... Vamos dizer que elas são mais tenras. E também não tem tanta semente. Nossa cebola e nosso alho já estão no ponto, soltando aromas. Quem quiser, manda perguntinha, arroba você bonita TV. Agora abobrinha. Que ela demora um pouquinho mais, né? Não muito, Carol. Ela é rapidinho? Ela é rapidinho, assim. Na verdade, eu não gosto que os legumes fiquem moles, tá? Que eles fiquem se desmanchando ou que muda a cor. Sabe aquela vagem que já fica marrom, se desmanchando? Sim. Então, assim, eu gosto bastante da coxão ao vapor. E aqui a gente salteia rapidinho, tá? Nada de colocar, nada de deixar muito tempo cozinhando. E fica crocantinho. Exatamente. Então, ela também vai ficar crocante. Não tem problema nenhum. Abobrinha também pode ser consumida crua. Então, não tem os espaguetes que a gente faz de abobrinha? Então, abobrinha pode ser consumida crua, sim. Mas aqui a gente vai cozinhar um pouquinho, né? Tá. Bom, vamos falar um pouquinho até do cozimento? Porque tem cúrcuma, né, Carol? Na nossa receitinha, né? Sim. Pra que que serve a cúrcuma? Cúrcuma, a gente vai colocar pra cozinhar quinoa. Ah, então a gente vai colocar a água, coloca o sal, coloca a cúrcuma e cozinha. Não só pra dar uma corzinha, mas também pra ter a função funcional, né? Porque ela é anti-inflamatória. Tira uma dúvida pra gente, outro dia a gente falou de cúrcuma e açafrão e gerou uma confusão nas redes sociais. Ah, o açafrão da terra. Da terra, como é que é essa diferença? O açafrão da terra, a cúrcuma, que é o nome científico, né? A cúrcuma longa, é o açafrão da terra. O outro açafrão que a gente conhece no Brasil, sabem aquele pistilo, aquele fiozinho? Aquele fiozinho vem o quê? De uma flor. Tá. Aquilo sim, a gente conhece como, aquilo é o açafrão verdadeiro. Agora o da terra. Que é caríssimo. Que é caríssimo. É mais caro que ouro, né, Carol? Caríssimo. É caríssimo. Mas a cúrcuma? A cúrcuma também é conhecida como açafrão, mas açafrão da terra. Então a gente não, a gente não pode confundir, né? Tá bom. E lógico que o preço, né, Carol? Então se a gente ver... Vai diferença. Vai diferença. Mas isso aqui tem um preço legal. Sim. E tem uma função anti-inflamatória maravilhosa. Muda a receita. Bom, aqui, Carol, tá vendo a cor? Como tá uma cor bem viva. Tá uma cor bem viva. Então aqui eu já coloco a cor. Tá bem Itália mesmo, né? E essa minha amiga italiana, que eu fico bastante... Acho que todas as minhas amigas, né? Um beijo pra todas essas amigas queridas. Elas gostam, né, Carol, dessa parte que eu cozinhe. Então quando eu fico na casa delas, eu vou pra cozinha, né? Então elas acabam gostando bastante dessa minha visita, né? Na casa delas, porque agora que a gente coloca... E você vai cozinha. Gente, a coisa mais linda. Às vezes você tem aqui, não? E você fala, cara, eu não aguento mais só tomatinho, cebola, você que lá. Aí eu vou tendo isso aqui, não, olha os elementos, super proteica. Só que de pré-treino e pós-treino é maravilhoso. É uma opção pra um jantar, né, Carol? Pode ser uma entrada, igual tem ali os fotinhos, né? Ou então aqui já tá pronto, tá? Então aqui... Vamos deixar dar o ponto pra esfriar. Vamos deixar dar o ponto pra esfriar. As meninas, Glaucia, minha diretora, e Fuzi, estão pegando uma foto pra gente mostrar pro pessoal de casa, pra você contar e descrever. Porque, gente, as viagens dos nossos convidados, as viagens que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, isso é cultura, é tão legal. E esse momento da culinária não é só um momento de aprender uma receita, mas de ouvir essa experiência de vocês, porque a bagagem de vocês é maravilhosa. Qual foi o resultado do nosso... E aí, Carol? Posso ver esse que você pestou? Sim, sim. Agora eu gostei de... Tá aqui, Carol. E você faz isso, fica um aroma na casa inteira. É muito bom. Fica mesmo, dá pra usar em massas, mesmo pra temperar saladas, né? E ele vai desprendendo, olha só. Vamos então montar. Ah, e outra coisa interessante que dá pra deixar na geladeira, cobre com mais azeite e dura bastante tempo. Dura uns dois meses, dura, porque o óleo é conservante, né? O azeite, então coloca em cima o azeite, fecha bem o vidro e aí quando precisa, pega uma colher e tempera o que precisa. Arrasou. E aí? Você vai montar o meu, esse quentinho ou você prefere que eu come frio? Ah, eu come frio como saladinha, né? Carol, mas eu vou levar bolinho. Olha só que coisa linda, gente. Fica lindo mesmo. O prato ficou muito, muito bonito. Vocês viram que fácil? É receita barata, falar que não é caro. Né, não? Ela rende horrores. E pode trocar também, né, Carol? Pode. Pode trocar os cereais. Sim, é importante. Ela rende muito, gente. É um cereal, né? Você faz um pouquinho, ela dobra de tamanho. Vamos sentar lá então que eu vou experimentar. O meu talher está aí. O meu talher está aqui. E eu já vou experimentar esse grandão, bonitão, né? Mais pesto, se você quiser, que tá lindo, verdinho. Ai, que delícia. O pesto a gente vai colocando aos pouquinhos, né? É, esse você pode colocar. Eu já coloquei ali pra decorar um pouquinho no prato, mas ele dá um saborzinho a mais, né, Carol? Que delícia. Glaucia, tem alguma perguntinha? Se você quiser, a gente faz agora, fechando, enquanto eu experimento. Ela está separando. Conta pra gente então, como é que está seu final do ano? Bastante curso. Você estava viajando ontem, né? A gente... Fui pra Rio Claro com o Renato, né? Com o Renato Kalef, fui acompanhar. Vocês vão e voltam, menina. A gente vai e volta. E aí foi super bacana, ó, esse evento que o Renato fez. Ele me convidou, eu acompanhei. Foi um prazer. Parabéns. Posso mandar um beijo? Sabe pra quem? Pra Karen. A Karen? Karen, beijo. Ela está no Maranhão, na casa da irmã. Karen, um beijo. É uma fã muito querida que a Nádia me apresentou. E que, aliás, ela virou fã da Nádia porque ela assiste Você Bonita, assistia fora do Brasil. Uma história muito legal. Karen, saudades. Beijo, beijo, Karen. E então, os cursos estão no meu site, né, Carol? Tem o meu Insta, que é Nádia Campeoto. Se não me encontrar, procura lá no da Carol. Tem o meu site, que é www.chefinádia.com. E também, nós temos, tem a minha fanpage. E lá eu também coloco as receitinhas, as dicas. Você colocou Nádia Campeoto, o mundo se abre. Já dá pra ver bastante coisa, Carol. Vamos colocar uma perguntinha? Chegou uma perguntinha legal pra você. Lógico, vamos lá. Vamos ver. Quem escreveu pra gente, conta com mais um pouquinho. Tati, beijo. Tem alguma dica pra tirar a casca do grão de bico? Sensacional a pergunta, Tati. Eu não tiro. Hã? Eu não tiro a casquinha. Não precisa? Não, não. Quem quiser tirar, pode tirar. É fibra, né, Carol? Então, eu não tiro a casquinha. É uma fibra. Mas tem gente que gosta até... Não tem jeito de tirar mais fácil. A gente só pode tirar aquela casquinha depois que ele cozinha. E dá trabalho. Mas a minha dúvida é o seguinte. Se tirar a casquinha, tira a fibra? Uma parte. Porque também tem fibra, lógico, nele, né? Mas é... Mas eu acho que as pessoas tiram a casquinha. Eu acho que é pela estética. Você não acha que é de dar, de repente, alguma indigestão? Não, porque se você deixa de molho, você já facilita isso também, né? Mas assim, eu não tiro. Mas se quiser tirar, não tem segredo, não. É depois que cozinhar, talvez com as mãos. Mas aí ele até separa, né? Ele fica partido. Eu gosto de ver ele inteirinho assim. Tá maravilhoso. Ai, que bom. O pesto arrasou. Não poderia ter um molho melhor refrescante com esse calorzinho. É. É a cara do verão, gente. Que prato leve. A cara de você bonita, né, Carol? Saladão e coloca no meio aqui. Ai, que delícia! E prático. Calorias na tela pra você se animar ainda mais. Olha lá. Cante pra mim, Glaucia, porque eu não estou conseguindo ler. Um meia... Um meia meia? É. Dá pra comer bastante, né? Dá, dá. Parabéns. É aquilo que eu falei. Você colocou tantos elementos. E é nutritivo, né, Carol? Ainda mais o grão de bico, que também tem triptofano. Então, é um... Vamos dizer, uma leguminosa da felicidade, né? E é claro que a Sandrinha, né? Sandrinha, minha amiga do peito, vai guardar, né? Porque isso aqui tá divino. Experimentem, Sandrinha. O negócio tá sensacional. Que honra, Carol. Obrigada. Parabéns. Você é incrível. Arroba Nadia Campeoto com dois T's. O mundo se abre. Você vai ver. Sabe tudo. Obrigada. Parabéns sempre. Pelas informações, pela cultura e por vir aqui ensinar a receita. Claro que é extremamente importante o seu trabalho de vocês. Inclusive, compartilhar. Mas ter essas informações a mais é maravilhoso. Hoje eu entendi o tal do pesto. Pestar. Amassar. 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 Amassar.